Libertar-vos, eu juro para sempre, é com o povo quem pode libertar. Unidade, 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 do trabalho com o próprio capital. Camaradas, judemos unidos, porque é a nossa vitória final. Camaradas, judemos unidos, porque é a nossa vitória final. Não me subo, vim de trabalhadores, pescadores, não fiquem para trás. Avançai sem medo na luta, pelo povo, pelo trabalho, pela paz. Unidade, 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 do trabalho com o próprio capital. Camaradas, judemos unidos, porque é a nossa vitória final. Camaradas, judemos unidos, porque é a nossa vitória final. Camaradas, judemos unidos. Amém. Amém.